O BV disponibilizou um CDB com rentabilidade de 120% do CDI. Será que vale a pena? Quanto rende? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que são esses CDBs promocionais, que têm alta rentabilidade, porém com prazo curto de vencimento. Será que vale a pena você investir o seu dinheiro lá? Quer saber de tudo? Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te falar sobre as características desse CDB do Banco BV. E no final eu vou dar a minha opinião, se vale ou se não vale a pena. Lembrando que o Banco BV aqui é só um exemplo, mas esse vídeo serve para qualquer investimento promocional, desses que os bancos costumam disponibilizar e que têm alta rentabilidade, porém com prazo de vencimento bem reduzido. Então se você quer saber de tudo, vem comigo. CDB é um tipo de investimento onde você presta seu dinheiro para o banco em troca de uma rentabilidade. Nesse caso aqui, o CDB do BV está rendendo 120% do CDI. Mas o que raio é CDI? CDI é uma taxa de referência que é usada pelos bancos para calcular os rendimentos de alguns investimentos de renda fixa, como é o caso dos CDBs de liquidez diária. O CDI segue bem de perto a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. Atualmente, o Banco Central fixou a taxa Selic em 10,75% ao ano. Com isso, o CDI está em 10,65% ao ano. Isso quer dizer que um CDB que rende 120% do CDI, atualmente está rendendo 12,78% ao ano. Por que eu digo atualmente? Porque o CDI segue a taxa Selic. Caso o Banco Central reduza a taxa Selic ou aumente a taxa Selic, o CDI também é reduzido ou é aumentado. Então, ele sofre alterações de acordo com a nossa taxa Selic, que é definida a cada 45 dias em uma reunião pelo Banco Central. Então, para você saber quanto está rendendo o CDI, você precisa saber quanto está rendendo a taxa Selic. O CDI não é fixo, ele segue a taxa Selic. Ele fica ali bem pertinho. A taxa Selic está em 10,75%, ele rende 10,65%. Quando a taxa Selic estava em 11,25%, ele estava rendendo 11,15%. Ou seja, o CDI acompanha a taxa Selic bem de perto. Agora, para você já destacar que no que é CDB e no que é CDI, vamos às características desse CDB do BV. Olha só, CDB pós-fixado. Isso quer dizer que ele não é fixo, ele não tem uma taxa fixa, ele segue o CDI. E como eu falei, o CDI não é fixo, já que o CDI depende da Selic. Então, por isso, é um CDB pós-fixado. A rentabilidade é de 120% do CDI. O investimento máximo é R$15.000. O vencimento é em seis meses. O risco é baixo. Tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro da renda fixa. Caso você aplique o seu dinheiro lá e o Banco BV tenha algum problema financeiro, o FGC devolve o seu dinheiro. Se você clicar aqui em mais informações, você vai ver que, olha só, o investimento rende todos os dias úteis. O resgate do seu dinheiro pode ser feito a qualquer momento. Ou seja, é um CDB de liquidez diária. Caso você não resgate o valor, volta para a conta em 181 dias após a última aplicação. Uma coisa que ele não está falando aqui, mas que eu conferi, é que o investimento mínimo é a partir de R$1. Mas vem cá, e finalmente, quanto rende se você aplicar o valor máximo, que é R$15.000? Eu fiz as contas aqui, olha só. Investindo R$15.000 hoje, dia 2 de 4 de 2024. No dia 30 de 9 de 2024, que é quando completa 81 dias, você vai receber líquido R$15.757,35. Isso aqui já líquido, eu já descontei o imposto de renda. Aqui já é o valor que você realmente pegaria. Isso levando em consideração que a taxa Selic permaneça em 10,75% pelos próximos seis meses. O que provavelmente não vai acontecer, né? A cada 45 dias o Banco Central se reúne e decide se ele quer aumentar, se ele quer manter ou se ele quer reduzir a taxa Selic. E a expectativa do mercado é que na próxima reunião o Banco Central reduza a taxa Selic. Caso isso aconteça, essa rentabilidade aqui também cai, beleza? Mas e agora? Será que vale a pena fazer esse investimento? Esse é um CDB promocional. Geralmente, os CDBs promocionais, ele tem uma alta rentabilidade, mas um prazo de vencimento muito curto. O que faz você perder muito para o imposto de renda. Nesse caso aqui do BV, é um CDB que rende 120% do CDI. O investimento máximo é R$15.000 e o prazo de vencimento é em seis meses, ou seja, é um prazo bem curto. Como é um prazo de 181 dias, vai descontar de imposto de renda 20%, ou seja, 20% de tudo que render vai ser descontado em forma de imposto de renda. Então, o que a gente mais vê aí de CDBs promocionais é investimento máximo de R$3.000 com vencimento em dois meses, em três meses. Esse aqui do BV, ele está a ter com prazo razoável, né? Seis meses e um limite máximo também de investimento de R$15.000. Não é um limite baixo, mas o que a gente vê normalmente no mercado é limite máximo de R$3.000 e vencimento em dois meses, em até no máximo três meses. Então, mas nesse caso aqui do BV, o que que acontece? Se você tem o dinheiro parado aí na conta corrente, ou se o seu dinheiro está parado na poupança e você quer fazer esse investimento aqui, faz sentido porque esse CDB, ele vai render mais que a poupança e vai render também mais do que se o dinheiro estiver parado na conta corrente, né? Já que dinheiro parado na conta corrente não rende nada. E também se você já tem conta lá no BV. Isso não serve só para o BV, serve para todos os CDBs promocionais que se encontram por aí. Se você já tem conta lá naquele referido banco, e aí o seu dinheiro está parado na conta ou está parado na poupança, vale a pena você manejar o seu dinheiro para esse tipo de CDBs promocionais. Mas se você não tem conta lá no banco, ou se você já tem o seu dinheiro investido em um outro banco que você usa no dia a dia, faz mais sentido você deixar o seu dinheiro parado lá, rendendo lá no seu banco, que às vezes você já aplicou já há um bom tempo, a taxa de imposto de renda lá já está reduzida. Se você resgatar esse dinheiro lá do seu banco, trazer aqui para esse CDB promocional, que é no caso o CDB do BV, mas pode ser qualquer um outro CDB promocional, aí você vai aproveitar ali aquela rentabilidadezinha durante dois meses, durante seis meses, aí depois quando vencer você vai ter que resgatar esse dinheiro e levar novamente lá para o seu banco, lá você vai começar de novo a contar o imposto de renda lá do zero, de 22,5% até ser reduzido. Isso tudo em troca de R$50, R$60 que você vai ter a mais de rentabilidade, ou até menos, né? A depender do valor que você aplicar, se você investir aí R$2.000, R$3.000, você vai ganhar aí de um CDB de 100% do CDI, vai ser uma rentabilidade aí de R$50, R$40 a mais. Então, na minha opinião, não faz sentido. Só faz sentido se você já usa o banco, por exemplo, se eu já usasse o banco BV, já é o meu banco que eu já uso aí no dia a dia, aí aparece uma oportunidade dessa, eu vou lá e aplico, como é o caso, por exemplo, das vezes que aparecem no mercado pago. O mercado pago, às vezes, já é um banco que você já usa no dia a dia, aí ele vai e disponibiliza um CDB que rende 120% do CDI. Aí o seu dinheiro já está lá parado na conta. Não custa nada você manejar esse dinheiro para esse CDB. Mas você abrir uma conta, pegar o seu dinheiro lá do seu banco principal e trazer para esses CDBs promocionais, não só do mercado pago ou do BV, ou a XP também gosta de disponibilizar esse CDB, na minha opinião, não vale a pena, porque é muito trabalho para pouca rentabilidade. Você vai ter mais uma conta para você administrar, você vai ter mais um risco para você correr, tudo em troca de R$20, R$30 a mais. Então, na minha opinião, não vale a pena, mas eu quero ouvir a sua opinião também, porque aqui nesse canal, a sua opinião também conta muito. Use aqui o campo dos comentários para deixar a sua opinião. O que você acha? Será que vale a pena ficar correndo atrás aí de CDB, que rende 110 ali, 120 ali, 150 ali, durante dois meses, durante um mês? Será que vale a pena? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, as nossas próximas dicas, combinado? Forte abraço, beijão no coração e fui!